Nesse vídeo você vai entender alguns padrões usados por um canal Dark Bingo que quebrou o YouTube com apenas um vídeo e hoje com apenas 4 vídeos no canal já tem mais de 90 mil inscritos. Imagina você criar um canal do absoluto zero e com no máximo 5 vídeos conseguir chegar na placa de prata do YouTube com mais de 100 mil inscritos. Mas será que isso é mesmo possível? Sim, é totalmente possível e você também pode conseguir. Mas isso seria uma grande exceção e não uma missão muito fácil, pois o normal é crescer aos poucos até ganhar relevância aqui dentro da plataforma. Mas vou trazer para vocês os padrões usados por esse canal fora da curva, onde todos os seus 4 e únicos vídeos passaram de 240 mil visualizações e o mais assistido já se encontra com mais de 1 milhão e 200 mil views. Esse vídeo vai trazer muitos insights interessantes que podem te ajudar a virar a chave do seu canal para crescer mais rápido. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e siga-me no Instagram para receber mais conteúdos que vão te ajudar a crescer no YouTube e viver dos rendimentos do seu canal. E antes de entrarmos no conteúdo, eu vou deixar na descrição para você um mini curso que preparei com 3 aulas para você que quer aprender a forma certa de crescer no YouTube e viver dos rendimentos do seu canal. Você vai aprender como iniciar no YouTube da forma correta, vai aprender como planejar seus vídeos para ter melhores resultados e um vídeo em formato de mentoria para entender melhor como crescer no YouTube. Eu vou deixar o link do WhatsApp na descrição e por lá eu te envio o link do mini curso, ok? Então bora para o conteúdo. Ultimamente, eu venho estudando padrões de canais que crescem muito rápido no YouTube com poucos vídeos postados. Canais que conseguem viralizar já no primeiro vídeo, conseguindo um número expressivo de horas assistidas e muitos inscritos para alcançar rápido os requisitos da monetização. E para melhorar, com poucos vídeos conseguem ultrapassar a marca dos 100 mil inscritos. Isso aconteceu com o canal do Fiasco, que já fiz vídeo inclusive dedicado sobre ele mostrando toda a sua estratégia. Outro canal que cresceu muito rápido também e também é do mesmo nicho aqui do Fiasco, falando sobre TI, foi o canal do Bremado. Com apenas 9 vídeos, ele já tem mais de 155 mil inscritos. O canal do Abraham, com apenas 41 vídeos, já bateu 281 mil inscritos. Mas o canal que vou te mostrar hoje e os seus padrões usados parece que conseguiu ser ainda mais fora da curva, que é o canal do Isaac, que com apenas 4 vídeos já tem mais de 90 mil inscritos. Os padrões que vou te mostrar agora podemos encontrar nos 3 canais que mencionei. Porém, o canal do Isaac mostra esses padrões de forma ainda mais acentuada. Quero lembrar que esses padrões não são como uma receita de bolo para crescer no YouTube, com a mesma velocidade. Mas garanto que se você aplicar corretamente, o seu crescimento já pode ter um resultado fora da curva por causa da qualidade oferecida por esses padrões, que são extremamente estratégicos e orientados para o crescimento mais rápido. É claro que tudo isso depende do nicho. E se o seu canal for parecido com esses que vou te mostrar, pode ter certeza que você pode seguir esses padrões. O primeiro padrão é criar o conteúdo de forma estratégica, trazendo o máximo possível de qualidade para o conteúdo manter o público assistindo o seu vídeo por mais tempo possível, conseguindo assim uma melhor taxa de retenção em relação a outros canais do mesmo nicho. Este é um padrão que importa muito para o algoritmo do YouTube, que é exatamente manter as pessoas por mais tempo dentro da plataforma assistindo seus vídeos. Isso requer criar roteiros estratégicos. E a técnica mencionada por Isaac é o Storytelling, com seu conteúdo bem dividido com início, meio e fim. Em cada etapa do seu conteúdo, você precisa prender a atenção das pessoas com informações que vão mantendo elas curiosas e focadas em seu conteúdo. Para isso, é preciso criar um conteúdo que entregue uma grande promessa de forma gradativa, onde as pessoas vão consumindo cada etapa do seu vídeo até chegar ao grande finale, onde finalmente será entregue o resultado dessa promessa. Essa estratégia de roteiros tem por finalidade criar links entre a introdução, o desenvolvimento e o final do seu conteúdo, onde é necessário você assistir todas as partes para o final fazer sentido, o que tornaria inviável pular esse vídeo. Mas para que as pessoas possam entrar interessadas em assistir ao seu conteúdo, será preciso antes convencê-las a entrar no seu vídeo. E existem duas formas magnéticas de conseguir isso, que será pelas capas e títulos dos seus vídeos. Criar capas e títulos que vendam bem o seu conteúdo é uma missão tão importante para esses criadores quanto criar um excelente conteúdo. Não basta criar apenas uma capa bonita com um design sofisticado. É necessário ser estratégico e gerar alguma emoção que crie impulso nas pessoas de querer clicar para ver o seu conteúdo. Como prova disso, veja as capas do canal bremado. Nessas capas, o design é praticamente descartado, mas para o seu nicho é o suficiente para clicarem e gerarem milhares de visualizações devido ao tipo de assunto e também à curiosidade gerada na thumbnail. Já o canal do Isaac mostra quais são as suas técnicas, que variam entre a escolha certa da escala de cores, usa a técnica da regra dos terços, dividindo a tela em quadrantes para colocar os pontos mais importantes dentro da capa, e sempre colocando seu personagem avatar, um tanto quanto intrigante, mas que já faz parte do seu branding para compor as suas capas. Veja, por exemplo, a capa desse meu vídeo, onde procurei reproduzir as técnicas do Isaac e vou te mostrar passo a passo como foi que eu criei. Dá uma olhada. E aí 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 A regra dos terços Que é esse quadrante que eu usei para separar os pontos áureos da capa Eu vou deixar um link na descrição Para vocês poderem baixar ele gratuitamente E continue comigo até o final desse vídeo Para eu mostrar para vocês outro bônus Que muitos de vocês já me pediram também Ok? Vamos lá Bom, então presta atenção nessa análise que eu vou mostrar aqui para vocês Que é muito importante Olha só, esse canal aqui, que é o canal do Bremado Com apenas 9 vídeos, ele já tem mais de 155 mil inscritos Dá uma olhada então nessa capa aqui Onde está escrito Viciado E olha aí embaixo no título Como ficar viciado em estudar Olha quantas visualizações que ele teve com esse vídeo 1,7 milhões de visualizações Fazendo uma análise friamente aqui Olha só Essa palavra aqui, Viciado É uma palavra bastante forte E ele coloca Como ficar viciado em estudar Quem é que gosta de estudar? Eu pergunto para vocês Então aqui ele deixa uma grande promessa Como ficar viciado em estudar Muitas pessoas gostariam de ser estudiosas Porém, a preguiça, a procrastinação A dificuldade em prestar atenção Entre outras grandes dificuldades Dificultam a vida das pessoas Para que elas possam estudar E aqui a grande promessa É como ficar viciado em estudar Então muita gente Por uma questão de desejo aqui Ele aguça o desejo das pessoas Entregando uma promessa As pessoas acabam ficando com muita curiosidade E clica para saber como que ele vai entregar esse conteúdo Ok? A mesma coisa essa outra capa aqui Aprendendo a criar meu primeiro jogo E ele bota na capa Do zero Repare que é complementar Tem muita gente que coloca, por exemplo, uma chamada na capa E repete ela na íntegra no título Não faça isso Porque você está perdendo a oportunidade De tornar o seu conteúdo mais atrativo Mais atraente A mesma coisa, por exemplo Olha só essa capa aqui Desistir? Ele deixa uma pergunta, né? Descrito na capa E olha o que ele bota em seguida Você quer desistir da programação? Eu também Então olha só Só quem é da área de TI De tecnologia da informação Sabe o quanto é difícil E muitas pessoas não chegam até o fim da faculdade Então isso daqui conecta com o público dele De uma forma muito grande E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É exatamente isso Olha só Por mais que ele tenha apenas oito vídeos aqui E um short, né? Que faz os nove vídeos aqui Nenhum dos vídeos dele São menores que cem mil visualizações E depois você pode entrar aqui no canal dele E ver também como que são feitas as edições São edições dinâmicas Ok? Agora chegamos na parte que separa os homens dos meninos Aqui é onde a magia da edição Vai tornar todo o seu conteúdo em algo impressionante O fato é que essa parte não é para qualquer um Pois as técnicas de edição dinâmicas São realmente mais avançadas e complexas Onde são usadas programas como After Effects Para compor grande parte dos efeitos e animações Além da complexidade dos efeitos Cada cena muda entre 3 e 7 segundos no máximo Fazendo com que as pessoas não percam a sua atenção do vídeo Mas às vezes ficam tão vidradas com os efeitos Que acabam voltando trechos da cena Para ver novamente o efeito ou o que foi dito naquele momento Gerando assim mais tempo de exibição e retenção no seu vídeo Assista o vídeo do canal do Isaac E comente abaixo se você acha que esses vídeos Se não tivessem essas edições Fariam o mesmo sucesso Se você chegou até essa parte aqui do vídeo Vai ser bom para eu ver a sua opinião a respeito disso Beleza? Outros dois pontos importantes na edição dinâmica São os efeitos sonoros e as músicas de fundo Que traz mais emoção para o vídeo Ressaltando climas mais agradáveis da cena Ou pontos de tensão que trazem mais suspensos para o seu vídeo Desprezar esses dois fatores Seria perder metade do brilho do seu trabalho Que faz parte da edição dinâmica E esses canais sempre usam plataformas Como é o caso da Epidemic Sound Que além de ter músicas com qualidade cinematográfica Também tem uma vasta biblioteca de efeitos sonoros Para poder usar sem problemas de direitos autorais E exatamente a mesma plataforma que utilizo Para deixar essas músicas de fundo aqui do meu vídeo Vou deixar um link na descrição Onde você pode testar com 7 dias grátis Quero lembrar que eu não sou pago por essa plataforma Para fazer propaganda E estou indicando porque realmente é uma plataforma muito boa Ok? Se você gostaria de aprender a fazer esse tipo de edição dinâmica Como é o caso do canal do Isaac E essas que faço aqui nos meus vídeos Me chama no primeiro link do WhatsApp Que está na descrição Vou te mandar um link do mini curso gratuito Que vai te ajudar a crescer bem mais rápido no YouTube E podemos conversar depois Sobre como fazer essas edições dinâmicas, ok? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender os padrões virais E aproveite para ver esse outro vídeo que está na tela final Que vai te ajudar bastante também com as edições do seu canal E por falar em tela final Você vai ganhar de bônus uma tela final animada Como essa que você vai ver agora O link para baixar estará na descrição deste vídeo Por esse vídeo é isso E fui! E aí E aí E aí E aí E aí